Essa nossa aula é sobre a inclusão e o processo histórico. Bem, anteriormente ao século XX, todos os alunos com necessidades educacionais especiais eram excluídos das escolas. Ora, eles eram isentados da frequência devido a uma suposta incapacidade, ora eram confinados em instituições consideradas naquele contexto adequadas àquelas limitações. Platão, porém, relata no seu livro A República que as crianças mal constituídas ou deficientes, é assim que ele coloca, como diz nessa literatura específica, elas eram sacrificadas ou escondidas pelo poder público. Para aquele contexto, os deficientes intelectuais, loucos, criminosos, eram considerados muitas vezes possuídos pelo demônio. Aos cegos e surdos eram atribuídos dons e poderes sobrenaturais. Já a neurologia, ela afirma que as pessoas a quais apresentavam convulsões, elas tinham suas cabeças perfuradas na esperança de que os espíritos maus se desapropriassem do corpo do indivíduo. Então, como a gente vê, de acordo com a literatura, essas atitudes, elas iam de extrema rejeição à caridade. Surgindo dessa forma, hospitais, prisões e abrigos, além de ações de cunho social e religioso. O que se vê é que esses locais, eles estavam voltados mais para um controle do que para alguma aprendizagem. Já entre 1900 e 1930, disseminou-se a ideia de que as pessoas com deficiência tinham tendências criminosas e eram a mais séria ameaça à civilização, devido a uma composição genética. Por isso, a esterilização dessas pessoas não era algo incomum. Ou seja, historicamente, os registros demonstram que as pessoas com deficiência não tinham acesso a direitos, principalmente direito à escola. Assim, somente no século XX que surgiram as classes ou escolas especiais. E essa modalidade ganhou o nome de educação especial. Nos anos 90, o movimento da inclusão propõe, então, um único sistema educacional de qualidade para todos. Mas sabemos como as marcas da história pesam na luta de novos paradigmas de inclusão. Isso se repete também em relação ao racismo e o histórico da escravidão que deu às pessoas escravizadas o status de não-pessoa, de não-humano. Isso se refere à relação ao feminismo e à nossa sociedade patriarcal em que o homem sempre ocupou os lugares de poder e decisão, seja na ciência, na literatura, na política ou na própria família. Isso tem a ver com as questões de gênero e sexualidade e nos desafios da homossexualidade ainda hoje, especialmente em relação às pessoas trans. O que vemos é que o legado que o preconceito deixa, essas marcas deixadas pelo preconceito, sem contar na luta dos povos indígenas para manter e valorizar sua cultura, mas sempre tendo no imaginário social o aspecto infantil e selvagem dos povos indígenas, esses desafios que eu comentei todos aqui com vocês, eles se relacionam diretamente com os desafios da escola inclusiva para as pessoas com deficiência. Uma vez que há uma parcela da sociedade que sofre com os impactos desse legado deixado e há uma parcela da sociedade que tem privilégios por não pertencer a esses grupos. Ou seja, todo preconceito do passado, toda diminuição de direitos de algum grupo implica em consequências graves no presente e necessidade de políticas públicas que promovam a inserção desses grupos em espaços democráticos e de poder precisam acontecer. Por isso, a partir da década de 90, vemos um esforço para a inclusão escolar dessas pessoas. Em 96, quando a gente teve a nova LDB, a LDB postula que as pessoas com necessidades especiais recebam uma educação complementar de acordo com o seu quadro particular de necessidade. Se precisa de atendimento especializado, este atendimento deve ser assegurado paralelamente à jornada escolar regular. E, de acordo com a declaração de Salamanca, as escolas regulares são os meios mais eficazes para criar comunidades acolhedoras. O nosso debate da semana é sobre como as pessoas com deficiência física, mental e sensorial estiveram em grande período da história sobre a responsabilidade dos profissionais da área médica, isolados da escola e sem acesso à escola. A área da educação, historicamente, então, se vê, por vezes, incapaz de contribuir de forma efetiva na inclusão desses alunos com deficiência na escola regular. Minha pergunta é, como você vê isso? Em relação ao debate sobre formação de professores, sobre o debate da escola estar pronta ou não para incluir, de saber ou não saber o que fazer, com o que você se posiciona? Então, traga para a sua resposta, na atividade dessa semana, referências de literatura. Essa é a nossa atividade e eu quero conhecer o posicionamento de vocês sobre os aspectos da educação inclusiva. Voltando à nossa apostila, a escola, a escola, então, atualmente, ela deve assegurar aos alunos uma educação de qualidade mediante currículos apropriados, mudanças organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos financeiros com pessoal qualificado, avanços tecnológicos, além de parcerias com a comunidade. Sem conhecer nossos alunos e o que está acontecendo à margem, não é possível para a escola elaborar um currículo que reflita o meio social e cultural em que eles se inserem. É preciso partir do respeito à realidade do aluno com suas experiências de vida, experiências cotidianas para chegar à sistematização do saber. Com a nova realidade da escola em relação à inclusão, nós temos hoje, então, dois grandes desafios. A educação de qualidade para as pessoas com deficiência, pois não basta apenas matriculá-las, e o problema da evasão, como uma prova de que o sistema educacional não dá conta sempre de atender a essa demanda. E o alunado, ele acaba por abandonar a escola, que comumente não dá conta de responder à responsabilidade que é dela. Historicamente, o aluno com necessidades educacionais especiais, ele tem sido o alvo de discriminação social, sendo legados direitos básicos necessários à sua cidadania. Então, é necessário ampliar a discussão coletiva na busca de alternativas, considerando as dificuldades, potencialidades, direitos e deveres desses cidadãos. A gente finaliza aqui a nossa aula e eu aguardo a atividade de vocês. 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 E eu aguardo a atividade de vocês.